E aí galera, mais um vídeo aqui pro canal pessoal, no vídeo de hoje vamos dar uma olhada mais uma vez O João Félix destruiu aqui, cara, meteu dois gols contra a Juve, né, de quem? Que é a Juve do grande Cristiano Ronaldo, então tem muita gente falando que o João Félix é o novo CR7 e tal Tão criando um hype grande, né, uma expectativa grande em cima do garoto Vamos ver aqui os melhores momentos do jogo, vamos ver o que aconteceu, se ele realmente jogou muito bem Se os gols que ele fez foram golaços e tal Assim, essa pré-temporada não poderia ter sido melhor pra ele, né, ele tem jogado muito, cara, tem jogado muito E pra vencer aqui agora o CR7 foi pra fechar com chave de ouro Mas é isso, se você curtiu a ideia, por favor, deixa aí seu like aí que vai me ajudar demais Não esquece de se inscrever no canal também, caso você ainda não seja inscrito E é isso, bora aqui pro vídeo, vamos lá, vamos ver aqui os melhores momentos do jogo e tudo mais É isso, bora Ó pessoal, é o Atlético de Madrid contra Juventus aqui, né International Champions Cup Hoje o Real Madrid jogou contra Roma também Ó o Douglas Costa lá Esses são joguinhos que Os titulares estão jogando, né, cara Pra pegar um ritmo e tudo mais Estão participando, o CR7 tá jogando É um jogo que sim, mesmo sendo amistoso Conta um pouco, né, conta pra pegar ritmo e tal Mas enfim O Atlético de Madrid deu a 7 pro João Félix, né E ele tem correspondido à altura, cara Teve até um momento ali que eu acho que ele Meio que consolou, assim, o CR7, sei lá uma parada do tipo Tem uma imagem dele, né O time do Atlético de Madrid também parece ter encaixado bem, né, pessoal Um time que, apesar de ter perdido o Griezmann Vem forte aí, talvez, pra essa temporada Tô bem ansioso pra ver eles na Champions League e tal Acho que eles vão mandar bem, cara Quero ver o João Félix nessa nova aí É, assumindo um novo papel na carreira dele, né Um papel de expectativa máxima E uma das contratações mais caras do mundo, né E até agora, cara, ele tá mandando muito bem Né, tá, assim, jogando como se estivesse jogando no Benfica B Igual ele jogava Mas, enfim Por enquanto, nada demais no jogo Dez minutos aqui Nenhum lance de muito especial Só passe errado Cristiano Ronaldo encostou na bola poucas vezes João Félix acho que nem encostou na bola até agora Douglas Costa Jogando demais aqui O Douglas também joga muito, né É liso, o moleque é liso Mas, enfim, olha só Caraca, defesaça aqui Do... Que tá jogando ali Acho que é Enfim, falta aqui do Rabiot Jogando com o cabelo preso Nossa, nem tinha reconhecido ele Jogando com o cabelo preso Mas, enfim Mais um passe errado aqui Né, por enquanto o jogo tá meio Meio, cara, de amistoso mesmo Tá nada demais, não Mas, enfim 15 minutos no primeiro tempo Nada até agora CR7 aqui Nossa, fazendo uma... Meio atrapalhada ali Mas beleza Escanteio também Não dá nem nada Bem fácil pro goleiro Quero ver quando é que vai rolar o gol aqui, cara Até agora, cara Só nada Altos nados aqui Até agora no vídeo Mas vamos ter paciência aí Que uma hora O que acontece, né Ó, escanteio aqui Pianic vai cobrar Eu acho Acho que era o Pianic Ó, o Delic está jogando também, né E, ó, primeira vez Primeira participação aqui do João João Félix Já sofreu a falta Fez nada também Não tem muito espaço, né Pra fazer alguma coisa até agora E, ó, o CR7 estava correndo Mas foi interceptada a bola Será que esse time da Juventus é o time titular já? Com o Keidira Douglas Costa O Delic estava jogando Não sei, cara Sei que chegamos ao 19 minutos de primeiro tempo Até agora Nada Só Aí, finalmente Ah, quase lance de perigo aqui Foi nem perigoso, né Nem aconteceu nada Mas, enfim, ó CR7 tentando fazer uma graça ali Perdeu a bola Contra-ataque Também não deve ter dado em nada Nossa, a bola sobrando aqui Caraca Alguém salvou ali Eu não sei Eu não vi quem foi Em cima da linha Primeiro lance de perigo aqui do Atlético Mas, ó Bola cruzada Nossa Que golaço, hein, cara Nossa, esse moleque tem muita estrela, cara Na moral Não foi nem um golzinho qualquer, não Não, velho Foi um gol antecipando a defesa E vindo, pegando aquela bola assim Nossa Na veia Ah, desviou Deu uma desviada ainda Mas, assim Uma coisa Tem alguns jogadores que só fazem gol fácil demais, né Aquele gol quando todo mundo A bola sobra pro maluco Ele vai lá e empurra O João Félix não, cara Os últimos gols que ele tem feito Não são gols assim, não, cara São gols complicados até São gols difíceis Esse aqui talvez ele até Tenha contado um pouco com a sorte e tal Porque a bola meio que desviou ali Mas, assim Foi um gol dele antecipando a defesa Pegando de chapa na bola Golaço, cara Golaço aqui E estrela pra estar no lugar certo Na hora certa, né Toda hora Todo jogo Ele fazendo gol Entendeu? Isso é uma parada a se considerar Mas, enfim Moleque que tá como, né Deve estar com égula nas alturas Deve estar Enfim Enquanto isso É só fazendo jogada Só fazendo cagada aqui, né Mas, beleza Contra-ataque ali Que não deu nada Ó, a bola sobrando pro CR7 Isolando Essa bola com efeito Deve ser bem difícil de pegar, né Mas Vamos ver aqui Será que vai aparecer todos os gols do jogo? Espero que sim, né É, tem uns lances Mora da ver que aparece aqui nesse vídeo Mas, beleza Ah, o gol da Juventus aqui Foi gol de Key Nem vi ali do Kedira É, quase não tem replay aqui nesse vídeo Mas, enfim Um a um aqui Quase Quase que a Juve Faz o segundo aqui Mas não rolou, né Só troca de bola aqui Sem muita objetividade E tal Os jogadores estão fora de ritmo, né Também tem que contar com isso Mas, enfim Ó, mais uma bola Nossa Que bola, hein Caraca Meu amigo Que bola, hein Eu vou nem falar nada Porque Esse gol aí Foi o golaço Mas, assim Metade do gol Até mais É do maluco que deu o passe Eu não sei quem é que foi esse maluco aqui Mas o maluco Nossa Não sei quem foi que deu esse passe Mas esse cara tá de parabéns Parar de falar maluco, né Que eu repeti maluco 15 vezes Olha só Quem é esse cara? Eu não sei Não sei quem é não Mas o passe que ele deu Na moral E o João Ferreira Esse aqui com perfeição Pegando de bate pronto Não é fácil Essa bola Mas Mais difícil ainda é o passe Caraca Na moral Fantástico Imagina se ele faz mais um hat-trick Aí o pessoal Me enlouquece mesmo Na moral Mas enfim, pessoal 2x1 aqui E foi o jogo Acabou 2x1, né Vamos ver se tem mais alguns lances aqui O CR7 fez alguma coisa O gol ele não fez, né Porque o jogo foi 2x1 E o gol não foi dele Mas o Douglas Costa também Tá jogando demais Tá jogando demais E é isso, pessoal Acabou aqui o vídeo então Cara Assim Esse moleque Vem Pra ser um dos melhores do mundo Cara Na moral O João Félix Que estrela do maluco Mesmo Não sendo Ah O gol tudo bem Não foi uma jogada inteira dele Que ele saiu Que ele saiu driblando do mundo Fez o gol Não Não foi isso Mas mesmo assim, cara Foram gols que não foram assim Só chegou e empurrou Foram gols de Tá no lugar certo Na hora certa Bom posicionamento E que passe, cara Na moral Que passe fenomenal Enfim, pessoal Mas é isso Comenta aqui embaixo O que você achou Da atuação do João Félix Se você acha que ele tem um potencial Muito grande aí Como que ele vai lidar aí Com essa nova fase Na carreira dele Se você acha que ele tem potencial Pra chegar no nível do CR7 Eu acho demais isso Acho que ele também Não é pra tanto Não nasce um CR7 todo dia E eu acho que ele não vai chegar Num nível tão alto assim não Mas quem sabe Uma bola de ouro aí Um nível desse Ele não consegue, né Mas enfim Espero que você tenha curtido Não esquece de deixar aquele seu like Então Que vai me ajudar demais E se inscreve no canal também Caso seja a sua primeira vez por aqui Beleza? Tamo junto então, pessoal Valeu E Até o próximo Tchau 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 Tchau